A Rádio Mais Ouvida do País A Rádio Comercial Obrigado Portugal Ora bem, hoje em Michardia de Temáticas oferecemos apoio psicológico gratuito aos ouvintes Connosco está em estúdio o professor Adelino Ribeiro, psicanalista que vai dar consultas então em direto Adelino, antes de atendermos o primeiro ouvinte vamos falar um bocadinho segundo sei, a psicanálise não é a sua formação de base, pois não? Não, não, portanto eu sou veterinário de província mas fiz uma pós-graduação em psicanálise Fez onde? Não interessa agora, não me faça perguntas que não estejam escritas aqui no texto se faz-se agora Bom, é que eu queria saber Não, deixa avançar isto Peço desculpa, este meu colega de programa é às vezes inconveniente Estou habituado Eu fiz, pronto, uma pós-graduação não interessa onde foi no estrangeiro em psicanálise de maneiras que agora tanto exerço a veterinária como o psicanalismo A psicanálise A psicanálise menos mas também exerço se for preciso porque como há muita gente a emigrar os que cá ficam têm de se desdobrar em trabalhos de várias ordens e também faço biscates de canalização coisas peninas pronto, vedação de torneiras, desentupimentos Mas diga-me uma coisa Adelino como veterinário tinha habilitações para fazer a pós-graduação em psicanálise? Tinha Tinha Muitas das matérias são iguais Aliás, e fiz a pós-graduação com alguma facilidade Tanto que de 0 a 20 estive satisfaz bastante Satisfaz bastante Bom, penso que já temos ouvintes em linha Vamos usar nomes fictícios, não é? Vou começar pelo Jorge Jorge, bom dia Bom dia, estou-me a ouvir? Sim, Jorge Exponha o seu problema ao professor Adelino Ribeiro Bom dia, banda Bom dia, professor Eu fui abandonado pela minha mãe Ah Quando era pequeno Sim E eu acho que é por isso que eu tenho uma autoestima muito baixa, professor Eu costumo ter depressões E sempre que tenho uma dificuldade é mais forte que eu Começo imediatamente a soar Pois Olhe, diga-me uma coisa Ou você tem a vacinação da brucelose em dia? Brucelose? Acho que não Pois, isso é brucelose Brucelose Então o problema psicológico deste ouvinte é a brucelose Minha senhora É o que os sintomas indicam Oh, Jorge Você com que idade é que foi abandonado pela sua mãe? Oh mãe, que idade é que eu tinha? Dois anos Pois é, brucelose Você tem de levar injeções de cotrimacosazole no chambão É o que você precisa Bom Vamos ouvir mais um problema Agora é o José José, bom dia Está no ar Bom dia Eu sou o José Professor Eu na infância senti sempre que era diferente Eu não jogava a bola Os outros meninos E preferi ficar a brincar com as raparicas Pois Mas eu próprio não queria admitir que é o que se passava, professor Não queria Só que, entretanto, eu fui crescendo E crescendo E cresci mais um bocadinho ainda E eu agora sinto uma atração muito grande por Ai, eu tenho muito gosto de falar Por um colega de trabalho, professor Olha E digam uma coisa Você costuma ter crise de pânico? Oh pá, sim, 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 sim Pois, isso é brucelose, pá Mas brucelose outra vez? Anda, vai um surto Anda, vai Isto é uma doença terrível Tem sintomas muito chatos Repare que este ouvinte até lhe deu para a mariquice Então é muito perigoso O melhor é as pessoas desinfetarem tudo É o que eu aconselho Bom Vamos então escutar outro ouvinte Joaquim, Joaquim, bom dia Está no ar Olá, professor, bom dia Olha, o meu pai Era Alcoólico Sim E eu assisti A muitas cenas de violência doméstica Ui Talvez por isso Eu gostava que o professor falasse um bocadinho disso Preferiria ser que eu liguei para aí Gosto muito do vosso programa Eu tenho dificuldade em relacionar-me com outras pessoas Estabeleço uma barreira Não é? Está a ver? Uma barreira? Sim Para impedir Que os outros me mandam em Ah, mas essa barreira é o quê? Tipo uma cerca? Não, não É barreira psicológica Ah Olha, dores de barriga costumam terem? Olha, é engraçado que pergunta Às vezes tenho, tenho Você recentemente comeu algum queijo Que não fosse pasteurizado? Pois, talvez, sim Oh, diabo Não me diga que é outra vez brucelose Não, não Oh, amigo Você Dentro de Cinco, seis meses Vai parir uma vitela Uma vitela? Sim E essa vitela Em princípio Vai ter brucelose E você tem disponibilidade Para vir aqui à rádio comercial Agora de manhã Eu gostava de lhe meter o antebraço no rabo Ah, desligou Já deve ir a caminho Eu, olha Vou começando a calçar a luba Deixa-me Mixórdia de temáticas Mixórdia É mesmo uma mixórdia de temáticas Oh, não há dúvida nenhuma Que se trata de uma mixórdia de temáticas Numa oferta mel Traga amigos para o mel E descubra quanto podem ganhar Em mel.pt E neste Natal Faça sucesso E ofereça o cartão Dá presentes continente Saiba mais Em www.continente.pt Estás cansado porquê? Acho que até parece que andaste aí A correr do estúdio para o telefone E tu não foi É incrível A perfeição técnica desta mixórdia Casa de banho Chamou-me urgentemente